E agora vamos para o nosso papo saudável, para quem chegou agora eu já cumprimentei essa linda, deixa eu baixar aqui, para te dar outro beijo. Amei essa panela, hein? Você viu menina, sabia? Olha, louco, mulherada vem e você te pira, né? Aliás, vamos começar já com umas perguntinhas do público e daí depois vamos para as minhas perguntas. É legal, porque assim, você é uma mulher super moderna, você tem esse lance de mulher moderna, de dar conta de tudo, tipo três filhos, malhar, alimentação saudável, sair, eu sigo? Eu vejo aí, você está sempre num contato social bacana, essa é só praia mesmo, né? Eu sempre fui muito animada, Carol, eu sou nordestina. Baladeirinha? É, não falo baladeira, mas eu gosto de estar com os amigos, eu acho que a vida é tão, ela é tão corrida, se você não se dispõe de precisar de um tempo para a família, óbvio, mas para os amigos eu acho que é muito importante. É isso que me move, estar bem, estar feliz, estar de alto astral, entendeu? E lindona agora, vamos começar com as perguntinhas. Galera quer saber umas coisas aí, vamos ver, primeira pergunta na tela, olha lá. Virna, como você mantém a boa forma depois dos 40 anos? Conta pra gente. Ih, primeira pergunta na lata, e aí? Bom, já estou com 45, né? Vou fazer 46, agora em agosto. Mas eu acho que, obviamente, que a genética do esporte ajuda, né? Mas, recentemente fiz uma cirurgia plástica, eu troquei meu silicone com o doutor Gerson, porque eu tinha um seio muito grande e meu seio encapsulou. E eu acho que a mulher, quando chega a uma certa idade, é a minha opinião, né? Tá. Quanto maior o seio, mais você engorda. Então eu coloquei um seio bem menor agora. Você diminuiu? Diminuiu o meu seio. E deixou uma prótese pequena? É, pequena. Até porque tive três filhos, né? A tendência... A barriga, gente. Você é trincada. Mas, na verdade, isso foi muito meu esporte, né? Eu me cuido também. Eu faço academia duas vezes por semana, eu faço pilates, eu tenho um aparelho de transporte do lado da minha cama. Olha, acordou. Todo dia eu acordo, tomo um suquinho, faço uma hora de transporte. Todo dia? Todos os dias, porque eu tenho um problema de coluna. E eu não consigo fazer corrida, que eu adoro, fazer alguns exercícios físicos, devido a muito tempo no esporte, né? Um overtraining muito grande. São as lesões, né? É, as lesões, né? Então, eu tenho uma hérnia de disco bem séria. Então, eu faço pilates para administrar a minha lesão. E o transporte é um exercício que eu faço, que me faz muito bem. Olha que legal. Aí faço massagem, faço vela shape, que é um tratamento maravilhoso para a mulherada que tem celulite. Não dói, não dói não esse? Olha, não dói nada. Conta a verdade. Não dói nada, eu já fiz. Aguenta bem. Porque eu acho que o bumbum é a região que a gente mais retém líquido, né? Mais cai, é, que precisa cuidar mais. E eu fiz agora uma sessão de vela shape lá com o doutor Gerson na clínica dele em Campinas. E realmente o resultado é maravilhoso. Mas, obviamente, você tem que se controlar na alimentação. Eu sou uma pessoa, Carolzinha, que eu não gosto de comer muitas frituras. Você não tem, assim, você nunca teve esse hábito? Não, desde pequenininha. Desde pequena. É, nunca gostei de refrigerante. Agora sim, sou uma chocólatra. Amo uma cervejinha de vez em quando. Claro que eu ia te perguntar. Socialmente pode um vinhozinho, uma cervejinha, uma caipirinha? Eu não sou mais atleta, né? E meu marido trabalha com chope. Ele faz máquinas de chope, chopeiras. Sério? Aí, ó, meninos. Aí, ó, o nosso churrasco. E aí, minha casa tem chopeiras, né? Poxa. No final de semana, esse final de semana, por exemplo, fizemos churrasquinho, tomamos um chupinho. Que delícia. Então, aí você aumenta o exercício porque você deu essa puladinha ou não? Você é totalmente tranquila com isso. Eu não tenho essa neurose de, ai, porque eu comi mais hoje. Eu acho que tudo é um equilíbrio, né? Durante a semana eu sou mais cautelosa na alimentação. Eu já não gosto muito de fritura, eu como comidas grelhadas, adoro uma massa, mas de vez em quando eu como um macarrãozinho sem glúten. Tá. Mas nada desse radicalismo. Eu acho que tudo na vida tem que ter um equilíbrio, né? E aí, como eu faço aeróbio cinco vezes por semana... Queima, né? Eu posso me dar o prazer de tomar, comer uma feijoadinha. Ou se pode. Né? Tomar um copinho de vinho, que eu gosto bastante. Agora tá muito calor, né? Acho que o chope combina mais. Aí, olha o que a gente preparou pra você com esse calor. Essa água tá linda, gente. Uma aguinha aromatizada. Enquanto nós vamos beber mais um pouquinho... Olha que coisa chique. Nossa, cheirosa. Olha, especialmente pra você, viu? Saúde. Saúde, cara. É um prazer estar aqui no seu programa. Não, prazer é nós. Ela é super animada, super astral. Eu quero saber se ela... É uma galega arretada. Arretada. Nós vamos tudo pro carnaval. Tá aqui tudo pro carnaval. Vamos lá, perguntinha do público. Olha o que que eles querem saber. Essa é boa, hein? Pode rodar. Olá, Virnia. Você é marmiteira? E aí, você curte uma marmita? Depende, sabia, cara? Hoje, por exemplo, no seu programa, eu trouxe uma marmitinha. Você trouxe? Trouxe, porque... A gente tem uma paella vegana que a gente guardou pra você. É, agora. Eu vou abdicar da minha marmitinha. Que, na verdade, como eu vou pular carnaval agora... Vou sexta-feira pra Bahia. Eu fico sexta e sábado na Bahia. E domingo e segunda eu fico num rio que eu desfiro. Sou mangueirense roxa. Então, eu ia te perguntar disso que tu... Aí, eu tô me controlando um pouquinho essa semana da alimentação, né? Entendi, tá meio sequinha. Então, eu vou fazer o seguinte. A Fuse já deu uma corrida ali. A sua marmita tá num lugar fácil? Tá na minha bolsinha, uma bolsinha térmica que eu trouxe. Você deixa a gente mostrar? Lógico. Pega a marmita, meninas! Vamos à nossa brincadeira. Tá, vamos lá. A gente vai colocar aqui algumas perguntinhas pra vir, né? E ela vai... É, alguns assuntos relacionados, né? Como diz minha diretora. E ela tem que dar medalha de ouro, medalha de prata ou medalha de bronze pra determinado assunto relacionado à sua vida. E aí, eu vou explicar o motivo por que dá medalha. Tá bom. Isso. Vamos lá. Vamos colocar na tela o primeiro, então. Alimentação saudável. Que medalha você daria para alimentação saudável? Ah, é medalha de ouro, porque... É ouro? É ouro. Eu acho que você é o que você come, né, Carol? É verdade. Eu acho que você se alimenta bem. Não precisa ser radical. Eu acho que esse radicalismo, às vezes, você te tira um pouco do seu eixo, né? Mas você come é saudavelmente bem e se dá o prazer de vez em quando fazer um exagero, comer uma besteirinha. Eu adoro chocolate, então eu como chocolate quando eu tenho vontade. Eu não fico me privando, mas obviamente que quando você se reeduca, é muito mais fácil. Você olha para um prato saudável e morre de vontade de comer. Não fica pensando, ai, aquele outro que eu queria. Pois é, e aí você quando pode, você pode fazer esse equilíbrio, né? Essa balança. Do que é saudável, do que não é. Do que é saudável. Mas nós vamos conferir só uma armita daqui a pouquinho para ver como que está essa semana dela pré-carnaval. Meu Deus, eu não me programei, imagina. Pré-carnaval, vai ser muito bom. Vamos para o próximo, então. Próximo assunto. Treinar na academia todos os dias. Medalha de ouro, medalha de bronze, medalha de prata. Prata, porque eu não tenho esse tempo disponível para estar todos os dias na academia. Eu vou duas vezes por semana. E como eu te falei, eu tenho um transporte na minha casa que já me... Eu ganho tempo, né? Porque meia hora que você se desloca para a academia, meia hora que eu posso ficar com a minha filha. E o banho, não sei o que. É, banho, enfim. Mas aí eu tenho os outros dois dias, eu vou na academia de pilates, que é uma outra academia para fazer meus exercícios específicos com a minha coluna e meus joelhos. Agora, você é toda malhada, forte, isso claro, de muitos anos no bôlei, mas você não faz mais musculação? Fá, quando eu vou à academia, eu faço musculação. Com um pouco de pilates? Com um pouco de personal, eu faço exercícios de cor, com bola, com elásticos e alguns exercícios de braço, de perna. É mais para eu fortalecer minha musculatura, não para ser a garota sarada, né? Acho que foi a época de ser atleta, a época de realmente cultuar o corpo. Mas você sempre foi a musa, vai, fala. Ah, mas eu sim. É, você era conhecida como a musa, porque você é vaidosa, né? É, eu sou bastante vaidosa, eu gosto. A minha mãe é muito vaidosa, a gente foi criar lá em casa, são três mulheres. Minha mãe é nordestina, mora em Natal. E ela sempre foi, minha mãe foi miss, sempre gostou de estar bonita, produzida. E a gente herdou um pouco isso dela, obviamente, eu menos devido a minha profissão, né? Mas eu gosto, eu gosto de saber o que está acontecendo na moda, esses crimes, de beleza. Nossa, meu armário é um acervo, né? Meu marido fala, Vinha, pra que tanto creme, só uma pessoa só? Você consegue usar tudo? Mais ou menos, né? A gente começa com um, aí lança o melhor, você compra o melhor. E vai experimentando. Mas enfim, mas eu também dou, ajudo as minhas amigas, enfim. Tá muito lindo, é o cabelo dela? Daqui a pouquinho nós vamos contar do cabelo. Vamos pro próximo, vamos ver qual é a próxima medalha, que ela vai dar hoje aqui, ó. Comer de três em três horas, medalha? Isso é imprescindível, medalha de ouro. Medalha de ouro, você não passa um tempinho. Até porque se você quer se alimentar saudavelmente, você tem que comer três em três horas, né? E você não fica com tanta fome. É verdade. Você está sempre preenchendo o seu estômago e você não passa mal. Qual que é a sua comida preferida, assim, quando você pode... Espaguetes é frutos do mar. Ah, isso é bom, né? Agora você também me pegou no ponto, você é bom demais. Adoro frutos do mar. Eu fico tranquilamente sem carne. Obviamente que eu como a carne vermelha, porque eu sei que eu preciso do ferro. Mas se você tiver a semana inteira frutos do mar, nossa, adoro. E como comida japonesa? Adoro também. Muito bom, né? Adoro, é muito bom. Tá aí, gente, tem que ser feliz. Com certeza. E o vinhozinho à noite, fechou. Vamos combinar. Com certeza. O vinhozinho branco nesse calor é tudo de bom, hein? Tudo de bom. Vamos dar mais uma medalha aqui, ó. Vamos ver. Arroz com feijão. Bronze. Medalha de bronze. Sabe por quê? Pode contar. Eu não sou muito fã de arroz com feijão. Eu, quando jogava, eu comia devido à necessidade, né? Do ferro, do carboidrato. Mas hoje eu passo sem arroz com feijão. Eu prefiro comer o fígado, o bife de fígado. Eu como uma batata cozida, uma macaxeira. Eu troco o carboidrato do arroz para o carboidrato da raiz, né? Ah, de tubercul. É, de tubercul. E o feijão, de vez em quando. Às vezes eu faço um almoço das crianças, sobrou, eu vou lá e como. Mas não é que seja uma opção minha diária da alimentação. Tipo um caldinho, né? É, agora uma feijoadinha, uma caipirose para o final de semana, rodinha de samba. Aí juntou, né? Aí é diferente. Aí a medalha de ouro vai para o evento, né? É, para o evento, não para o dia a dia. Adorei, gente. Ela é super festeira, isso é muito bom. E eu acho que é assim que a gente, é esse espírito que faz muitas vezes, e eu acho que em todas, vai? O lance do corpo saudável, da mente saudável. Sim, sim. Três filhos. O mais velho, então, tem? O Vitor tem 25 anos. 25? Olha isso. É, o Pedro vai fazer 7 anos agora em abril. E em outubro a Maria vai fazer 4 em abril. Pequeninha. Três filhos. A gente vai colocar uma foto linda para vocês acompanharem. O meu também vai fazer 4. É uma fase diferente. Gente, aí te pergunto, quando você tem toda essa experiência, essa maturidade, já tem um filho mais velho e agora... Ah, não, gente. A coisa mais belezinha do mundo. Olha isso. Ai, fofo. Fofo. Ele tem quebrado o dedinho do pé, a Gabi tem que caído em cima. Ai, judiação. Olha lá, olha lá. Ai, cada foto linda. Isso é demais. Você sentiu uma mudança aí de corpo e que você teve que correr atrás, assim, um pouco mais, até por ter tido ela... Vai, você teve ela depois dos 40? É, é. Esse é o meu filho. Olha que gatão, gente. Nossa, é o filho, menina. Às vezes eu falo assim, gente, filho, se eu não fosse meu filho, eu a mãe te pegava. É isso que você acha. É, lógico. Tem que ser... Ó, mãe coruja, que coisa mais legal. Vocês saem juntos. É, sim. Eu sou amiga dos amigos deles. Parceira. Lógico. Faz festa e tá tudo junto. Muito legal. Mas, assim, você notou uma diferença, até porque depois desse período, você não tava mais nas quadras e treinando com o vôlei, né? Foi bem difícil, porque quando eu engravidei do Pedro, do meu segundo... O Victor não, eu engravidei eu tinha 18 anos, né? Então, o peso volta muito rápido. E quando eu engravidei do Pedro, eu tava jogando vôlei de praia. Eu não sabia, eu tinha um problema seríssimo de saúde, de útero, trompa entupida, útero invertido. Enfim. E quando eu engravidei, eu parei de jogar de uma vez por todas, porque eu fiquei com medo de fazer mal, eu jogava vôlei de praia, eu já tinha uma certa idade, tinha 39 anos. Então, assim, eu não fiz o destreinamento. Então, eu engordei 25 quilos. Eu engordei muito da gravidez. E você deu uma diminuída em atividade física, até pra não comprometer a vida. Parei radicalmente, porque a médica ficou preocupada, mas eu tinha uma certa idade. Foi de surpresa. De surpresa, enfim. E aí, eu engordei muito. Quando ele nasceu, que eu olhei o meu corpo, eu falei, gente, baranguei. É verdade. Baranguei, olha. E aí, eu fui criar vergonha na cara, porque quando eu engordei também dele, eu tinha muita vontade de comer. E eu não me privei, eu comi tudo o que eu queria na gravidez. Eu comia x-ex-burger à tarde, arroz e feijão, que eu não gosto. Batata frita. Tudo que eu não como no dia a dia, os meus desejos na gravidez é o oposto do que eu sou hoje. Que loucura. Aí, eu tive que pagar um preço. Aí, quando ele parei de amamentar, fui pra academia, contratei um personal, uma nutricionista. Mudou tudo? Mudei tudo. Aí, eu me reeduquei e voltei meu peso. E na gravidez? Aí, da Maria... Da Maria, já tava tudo mais continho. Não, não, não. Relaxei de novo. Jura? Mais 25. Minha, como é que você conseguiu ter esse abdômen? Põe a foto do abdômen. Gente, é muito difícil conseguir isso. Depois de... Ainda duas gravidez quase... Vai, próximas. Seguidas, é. De 25 quilos que você ganhou. É, mas eu ganhava... Meus 25 foi muito em braço e bumbum, né? A barriga queria ser, mas depois secou, né? Entendi. Mas, assim, é a genética. Eu falo que isso também, obviamente, é a genética. Eu não sou daquela que fica na academia malhando pra ficar com o abdômen. Você faz um pouquinho e já marca. Eu não faço exercícios de abdômen. Eu faço exercícios de cor. Tá. Com bola pra fortalecer minha lombar e, consequentemente, fortalece o abdômen, né? Olha, parabéns, Brilhosa. Vamos lá, me responda do chocolate que a gente... Olha que bonitinha a marmita dela, gente. Olha que a Carol me aprontou. Abriu minha marmita, gente. Que demais, adoro. Que nota e que medalha você dá pro chocolate? Carol, quando eu jogava, eu dava medalha de ouro. Porque eu comia todo dia uma barrinha de chocolate. Todo dia? Todos os dias eu comia. Hoje, eu vou falar pra você que eu como umas duas, três vezes por semana. Como menos. Tá, então, assim, em termos de gostar muito, continua a medalha de ouro. Continua, sim, obviamente. Só que você se segura um pouquinho mais. É, quando eu como, assim, eu pego um... Ao invés de comer a barra, eu pego um titiquinho e fico chupando, assim. Me desirando. Vou durar mais. Durar mais. Principalmente no período pré-mestrual, né? Que a gente fica com mais ansiedade de doce, né? É, e chocolate é chocolate, né? Ai, eu gosto de chocolate mesmo. É isso que eu ia falar. Adoro. Tem, claro, tem a linha saudável, que eu acho fantástica pra gente poder abusar um pouquinho mais. Mas quando você tá com aquela vontade, tem que ser o ao leite, né? É verdade. Pra dar aquela... É verdade. Mas tá aí, então, a gente deu duas medalhas de ouro, então, né? Porque uma pra fase, enquanto você jogava, você já amava, agora você ainda ama, mas coloca um pouco menos. Tá aí, duas medalhas de ouro. Vamos pra próxima e daqui a pouquinho, Marmitinha da Virna, hein? Na tela o próximo assunto. Qual será? O último, hein? Vamos ver. Terererê. Abrindo aqui, pum. Agora foi. Aí. Ir ao cabeleireiro e manicure uma vez por semana. Medalha de? De ouro. É ouro! Isso, é ouro! Acho que todas as mulheres, né, disponibilizam um dia na semana pra fazer maquiagem, fazer munha, mão, pé, depilação, né? Cabelo. Cabelo. Agora que eu fiquei mais loura, que o Jaco só mudou meu visual. Tá muito lindo. E você vai assim pra avenida, né? Vou, vou assim. Ai, você pode contar do que que você vai? Tô contando daqui a pouquinho. Vou mostrar uma amiga. É segredo. Eu não posso contar. Você não pode contar? Ai, fiquei curiosa. Depois vamos ver se ela samba. Posso te convidar pra dar uma samba? Ai, eu enrolo, samba. Você enrola? Ai, olha, a gente tá aprendendo enrolar também. Vamos lá pra essa marmita. Como é que é isso aqui? Na verdade, Carolzinha, isso aqui, esse potinho eu comprei nos Estados Unidos, quando eu viajo com as crianças pra Disney. Eu acho super prático. Nossa, deixa eu ver, não conheço. É, ó, tem uma tampinha. Tá. Que tem uma colherzinha. Ó. É uma marmitinha muito incrível. Olha só, meninas. Na verdade, isso aqui é da Maria, esse potinho, né? Que eu roubei hoje. É, porque pras crianças é bem legal, mas a gente pode adaptar. E a colherzinha, você monta ela e põe aqui. E encaixa aqui, ó. E aí, quando a gente vai pros parques, é uma loucura, né? Você fica naquela correria. Então, eu sempre acordo, eu faço um arrozinho, um feijão, uma comidinha pra elas, levam pro parque. Ai, eu fico tranquila. Ai, depois eles podem comer uma besteira, tomar seu sorvete, comer um chocolate, mas pelo menos uma refeição bem feita no dia. Grande dica, eu sei que tem um monte de gente que pergunta disso, como é que é a enfiagem? Pois é, é um potinho térmico. Sem medo de ser feliz, você tem esse hábito. É. Pode abrir? Lógico. E como o meu dia é corrido, depois daqui eu tenho uma reunião, uma tarde, eu tenho uma palestra. Tem uma sopinha. Ai, eu fiz uma sopinha de legumes, já tomei um pouquinho lá no camarim. Ah lá. Eu bati com frutos, com franguinho. Franguinha desfiadinha. Ai, eu trago uma bolachinha de arroz. Que legal. Ai, eu tenho um suquinho de maracujá lá me esperando. E uma barrinha de cereal. E aí você vai comendo? Vou comendo durante o dia, sem me preocupar muito com excessos, porque é super leve. E à noite faço uma boa refeição. Porque se você não tivesse com essa marmitinha... Aí você vai comer um sanduíche, vai comer uma besteira. Ah, ia parar em qualquer lugar, até na lanchonete aqui do nosso prédio e comer algum sanduíche. Alguma coisinha rápida, né? E eu sempre levo. Super legal a sua ideia. Agora, você tem assim um plano alimentar pra esse período, pra você encarar a avenida? E até de hidratação? Sim, bastante sucos, né? Frutas, eu como muitas frutas. Carboidrato. Carboidrato você tem que dar um... Fazer um estoque de energia, né? E obviamente a proteína que te dá força, né? Que te dá resistência. Então, filé. Hoje aqui eu tô mais radical, né? Mas à noite eu já me alimento com a massinha. E não, mas no final tem tudo, né? Porque você bateu o legume com o frango. Frango. Tá em forma de sopa pra ficar só mais fácil. É, pra facilitar, né? E você cozinha bem? Ah, eu bem viro. Eu sei cozinhar. Eu já participei de alguns programas de televisão. O dia a dia, a rotina da cozinha, eu não gosto, não. Mas se tiver eu fazer um prato esporadicamente pro maridão, pras crianças, eu gosto. Ai, tá aqui, ela cozinha. E me conta uma coisa até agora, uma curiosidade ainda, assim, até fugindo um pouquinho do nosso assunto de beleza, mas que eu acho que é uma coisa bacana, né? De uma profissional de tantos anos na quadra, no vôlei de praia. Hoje, você, quando tem uma oportunidade de encontrar outras pessoas que jogam vôlei, você se reúne, você tem aquilo que te pilha, você fala com muita saudade de ir pra quadra. É, na verdade, eu não consegui sair do vôleibol ainda na minha vida, né? Hoje eu trabalho como comentarista, trabalhei na última, já trabalhei três Olimpíadas comentando. E trabalho com algumas atletas de vôlei de praia. A Ágata, que foi medalha de prata agora. Legal! Na Olimpíada, eu trabalho com ela, com a Duda, que é uma garota de 18 anos. Uma menina que tem um futuro, assim... Você treina, então? Eu, na verdade, não treinar com elas, não. Eu fico mais nos bastidores. Tá. Tendo uma empresária orientando na carreira. Legal! Captando patrocínio pra elas. Que bacana! Orientando o dia a dia, investimentos, porque é uma vida muito louca, muito corrida, né? Então a gente tem que... E como eu já passei por experiências, eu sei o que é o lado bom, o lado ruim. E a carreira é muito passageira. Então você tem que aproveitar o seu auge e depois fazer uma poupancinha pra saber administrar, né? Então eu fico nessa função de orientar elas. Mas é apaixonado, o seu coração bate quando tem uma bola. Agora, voltar a jogar, Carol, eu acho que eu me realizei como jogadora. Eu joguei três Olimpíadas, eu tenho duas medalhas de bronze, eu fui duas vezes a melhor jogadora do mundo. Fantástico! Então, assim, eu posso me falar que eu fui uma jogadora realizada. E quando eu parei, eu parei porque eu não tinha mais condição física de dar uma continuidade na minha carreira. Então hoje eu sou realizada. Obviamente que vou sempre assistir jogos de vôlei lá em Campinas. O Maurício, meu amigo, ele é diretor de um time de vôlei lá. Tô acompanhando, venho aqui em São Paulo assistir os jogos em Osasco. Enfim, não consigo, o vôlei não sai dentro de mim, né? Sim, certamente. E bateu uma bolinha assim, ó. Ai, tu bateu uma bolinha com o filho. Eu faço muita clínica de vôlei. Ai, que delícia. Ai, eu tô montando uma escolinha de vôlei agora em Campinas. Que legal. Não só pra crianças com deficiência também. Crianças com deficiência visual, crianças com cadeirante. Jura? É, que eu gosto bastante. Então, assim, já tive a ideia. Tem ideia quando vai ficar pronto? Ai, no máximo em um mês eu já tô fazendo a escolinha no Clube Cultura. Eu tinha esse sonho de fazer, eu tenho um projeto social no Rio com crianças e comunidades jogando vôlei. Eu tenho o Instituto Virna e eu tenho 60 crianças jogando vôlei de praia no Rio de Janeiro. Agora, como eu tô morando em Campinas, eu vou montar essa escolinha e depois eu vou montar um projeto social em vários núcleos. Porque é muito gratificante. Pra levar o esporte. Sim, divulgar o esporte. Não, fiquei arrepiadíssima. É muito gostoso. Fiquei arrepiadíssima. Uma das minhas melhores amigas tem uma filha cadeirante. Isso é fantástico poder ouvir. Eu acho que a gente tem que olhar do outro lado. As pessoas estão se preocupando. Eu acho que a gente tem que ter cobrança pra quem tá ali assumindo o posto e cuidar a parte pública do negócio. Mas olha que lindo você como uma ex-jogadora pensar nisso. A gente vai lá fazer uma matéria assim que estiver tudo pronto, tá? Não, com certeza. Não, Glaucia, a gente já vai... É um prazer receber vocês lá. Minha diretora, a gente já vai combinar tudo. Porque essas coisas... Não tá, eu adoro coisa quando não tá combinado. O programa é ao vivo. Eu não gosto de ler perguntas. Eu mostrei minhas fichas 100 vezes. Eu não leio pergunta. Eu não acho que tem graça ficar com tudo em tópico. É verdade. E olha como os assuntos vão surgindo e a gente vai descobrindo. Aqui a gente tá num papo de beleza. E a gente vai descobrindo que vai muito além da beleza. Que você é uma super cabeça, super coração e tem filhos. Então você se coloca no lugar aí de tantas mães, né? Que não tem uma oportunidade de desenvolver tantas coisas. E tá pensando num futuro esportivo. Eu sempre falei, Carol, esse papai do céu foi muito generoso comigo, né? Na minha carreira. Eu acho que eu realizei muitos sonhos. Joguei três Olimpíadas. Tive a oportunidade de conhecer o mundo, né? O esporte me deu essa oportunidade. Eu acho que é um dever de retribuir como cidadão pro meu país, sabe? Eu acho que não adianta a gente ficar lamentando, criticando, julgando. Porque a gente vive hoje um momento muito difícil no Brasil, né? Falta de segurança, falta de estrutura. Politicamente a gente tá muito desestruturado. E a gente tem que fazer a nossa parte. A gente cada um se pensar o que pode fazer pra fazer um Brasil melhor. Eu acho que isso que é o meu pensamento. E formar cidadãos e atletas. Olha que legal. E o esporte transforma. O esporte educa, o esporte disciplina. E eu tenho esse sonho. Eu já realizei com o meu projeto social. E tenho vontade de expandir por diversos lugares do Brasil. Parabéns. A gente só pode assinar embaixo. Conte com a gente. Que a gente puder mostrar aqui. Obrigada, cara. Pra todo mundo saber de tudo isso. Agora, a gente vai te dar um presente. Como você deu duas medalhas de ouro pro chocolate, a gente ia te dar o chocolate. A gente só teve que tampar aqui a marca, né? Pra não ter problema. Ai, obrigada, minha linda. Mas é aquele, viu? É aquele. Esse não é do... Obrigada. Aquele é o leite. É o leite, entendeu? É aquele... Quando passar o carnaval, né? Você fala assim, ai, hoje eu posso. O dia seguinte... Não, mas o carnaval é bom, porque dá energia. Ah, é? Você pode comer no carnaval? Você acaba de vestir lá, você come, já recupera tudo que você gastou. Então, e em bombonzinho, gente. Ai, que delícia. Obrigada, Carol. Aquele é que não precisa comer muito, né? Pequenininho já. Agora, a gente tem que dar uma encerrada sambando, né, Glaucia? Nossa. Gente, olha só, o micro do pagão. Vem cá, eu também quero aprender. Então, você desfila pela Mangueira. Sou Mangueira. A Mangueira é a última escola na segunda-feira. Tá. Vai ser lindo. Que encerra o carnaval. O ano passado eu fui campinha com a Maria Betânia na Avenida. Olha, é verdade. É. E esse ano, não pode contar, então, do que você vem? Não, é segredo. Mas você vem no chão ou você vem no carro? No chão. No chão? Sempre no chão, se exibindo, mandando um beijo. Ah, então, voltei aqui no meio, porque ela samba, já vem no chão, tem que ir campando. Não, a gente que é atleta, a gente tem um desconto, né, cara? Tem que ir preparo. Vamos soltar o som aí, então? Pacheco, que tá aí? Pacheco, solta o som pra gente ver. Ah, meu tambor, que é a ser Mangueira. Sou filho de pé, do povo de Alô. Mas desviado, pra vencer, demanda. Batizado no altar, o samba. O meu tambor, o meu tambor. Olha o grafinho dela, olha lá. Que delícia! O que você inventou? Não, menina, adoro quando não tá combinado. A gente descobre tudo. Agora, me conta uma coisa, você vai ter saltão ou você vai baixinho? Não, saltinho baixinho, devido a minha coluna, né? Não pode, mas também você não precisa, você já coloca um saltinho, porque a gente já tá mulherão. Olha lá, que lindo. E só conta assim, a fantasia parece muito corpo, mais ou menos. É, mas um decote bem longo, as forças nuas. É mais um vestidão, né? Tá. Com uma fenda grande, pronto, já contei muito. Ai, que chiqueira! Então ela vem convidando todo mundo pra assistir, porque os desfiles são fantásticos. É muito lindo e no Rio tem um... É, é uma obra de arte, né? Você nunca desfilei em São Paulo? Não, já na Mostrada Alegra, muitos anos atrás. Ai, tem que vir pra São Paulo também. É, eu adoro o Carnaval, tanto que eu vou ficar dois dias na Bahia, convite da Band, né? Que eu trabalho como comentarista lá, e depois dois dias nessa época aí... Pra curtir, então vamos. Pra curtir o Carnaval. Eu amo o Carnaval, amo. Eu acho assim que nós brasileiros somos privilegiados de fazer uma festa tão linda. É só nossa. É só nossa. O mundo tem que aplaudir, essa festa é nossa. E eu só posso te agradecer, que você é uma querida... Sucesso, minha linda, papai do céu te abençoe. Fantástica. E olha, o mesmo pra você. E parabéns por tudo aí, né? Pela carreira, pela mulher que você é e por tantos projetos sociais muito legais. Quem quiser saber mais, gente, acompanhar, eu já acompanho há um tempão, vai lá, arroba virnadê, de virnadias, mas fica virnadê, de... E você já encontra o oficial, tá? Que é esse que é o dela. Você quer deixar mais alguma coisa? Só um Insta? Ótimo, só um Insta. Um cheiro e um beijo meu tamanho pra todos vocês. E parabéns pelo programa. Obrigada e até a próxima. Vamos!